Música Tomar recebe até domingo o Campeonato Nacional de Patinagem Livre, um evento que mobiliza mais de 400 atletas, cerca de 250 técnicos e muitos diretores desportivos, também, claro, respectivos apoiantes. Motivos suficientes para deixar Tomar a fervilhar de gente, até porque é a primeira vez que este campeonato se realiza desta forma, concentrada e em entrevista a Ângelos TV, Ivo Santos, presidente do Sporting Clube de Tomar, entidade organizadora, diz como tudo isto foi possível. Foi um desafio que não foi fácil de concretizar. Nós inicialmente tivemos uma situação colocada pela Federação no sentido de concorrermos. E, de alguma forma, apenas mobilizando as vontades, quer do município de Tomar, quer da Associação do Ribatejo, e depois daquilo que foi a vontade do Sporting Clube de Tomar, através da secção de patinagem artística, foi possível juntar esforços que se concretizaram neste mesmo Campeonato Nacional de Patinagem Livre. Tomar, como se sabe, é a primeira vez que, de alguma forma, é realizado num evento único. É um evento importantíssimo para Tomar. 8 a 6 de julho é uma altura em que Tomar tem variados eventos. E, neste caso, em concreto, Tomar vai ter cerca de, calculamos nós, 5 mil visitantes, entre atletas, equipas técnicas, acompanhantes. Sem dúvida que é importante para Tomar, para a própria região. Vem alicerçar aquilo que é uma imagem de Tomar enquanto distinto turístico. E, sem dúvida nenhuma, que é importante, neste caso, as associações e os clubes, e o Sporting Clube do Mar, como estando também atento àquilo que é a importância de dinamizar este concelho e, em concreto, esta cidade. Por isso, agarrámos este projeto. É um projeto com custos elevados, em termos de organização, que obriga uma mobilização de cerca de 120 pessoas e, de alguma forma, apenas é possível com a Carolice, de todos aqueles que colaboram, neste caso, em prol do Sporting Clube do Mar. O evento desenrola-se em dois espaços desportivos e tudo porque foi possível chegar a uma parceria proactiva com o município de Tomar. Nós tivemos dois pavilhões afetos a este evento. O pavilhão municipal de Cidade de Tomar, onde nos encontramos neste momento, e o pavilhão de Nova Espreira, para o programa de figuras obrigatórias da categoria de Benjamins. E isso, de alguma forma, também é importante realçar esse facto, porque o município de Tomar proporcionou as condições para que isso pudesse suceder. Sem a intervenção do município, seria completamente impossível, daí ser parceiro na organização e ser alguém, neste caso, uma entidade, que está de corpo e alma neste projeto. E não só neste projeto, como em tudo aquilo que é relacionado com o Sporting Clube do Mar. Como se sabe, a importância do apoio do município é diária, constante, pertinente e permanente, como eu costumo dizer. E sentimos que temos um parceiro com o qual conseguimos dialogar. Porque, como se sabe, não só há um suporte financeiro para que esta realidade consiga ser montada e diretamente estruturada, como também é importante realçar que os passos ao serem do município têm que haver uma programação necessária para que depois possam concretizar neste tipo de eventos. O que eu acho que só nos pode deixar orgulhosos, satisfeitos, por recebermos bem, por de alguma forma as pessoas sentirem bem naquilo que é a nossa cidade, no nosso concelho, e avançar para este evento, que eu estou convencido que numa lógica de futuro será o primeiro de muitos. Em termos de perspetivas, Ivo Santos adianta a Angelus TV que o clube tem a competir 13 atletas que trabalharam muito para chegar até aqui. Mas o mais importante é aprenderem a saber estar numa competição deste nível. O clube Sporting Clube do Mar tem 13 atletas que foram selecionadas, que tiveram prestações que possibilitou chegarem a este momento do campeonato. As prestações são expectativas, são muito interessantes, mas sobretudo é importante que cresçam enquanto atletas e que os obfruam deste momento sendo ao mesmo tempo concorrentes e serem também hospedeiras, no fundo, receberem bem aquilo que são os seus colegas. Estamos a falar dos colunos de formação e que é mais importante do que provavelmente a competição também o saber estar. E nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, que teremos vencedores. O presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, Fernando Claro, não tem dúvidas da importância deste evento ter lugar em tomar e por isso lança o desafio à Presidente da Câmara para a realização de uma prova a nível internacional. E tenho um desafio para lançar à Senhora Presidente da Câmara para um evento a nível internacional. E portanto, vamos começar já a trabalhar nele, vamos ver qual é a receptividade da parte da Câmara, da parte do tomar, portanto, tudo bem. Penso que vamos chegar a um bom porto, vamos chegar a um ponto de equilíbrio e vamos ter esse evento internacional aqui em tomar. Assim o espero e assim o desejo. Quanto à patinagem em Portugal, está bem, recomenda-se. Está boa e vou lhe dizer porquê. Portugal, os campeonatos do mundo que são anuais, portanto, há dois anos no ranking foi o terceiro país a nível mundial por classificação por países. descemos o ano passado, passamos para quarto. Comparando com a nossa vizinha Espanha, por exemplo, que eu gosto muito de comparar com a Espanha, ficaram em oitavo e nono. Portanto, eu posso lhe dizer que à nossa frente só ficou a Itália, que é uma potência, ficou a Argentina, que só para ter uma ideia tem 50 mil atletas de patinagem artística, portanto, a continuidade gera a qualidade. Este ano ficou os Estados Unidos também à nossa frente, por isso nós ficamos em quarto. o ano passado os Estados Unidos ficaram atrás de nós. Nós tivemos um aumento de atletas nos últimos oito anos na ordem dos 440%. Nós tínhamos mil atletas, atualmente temos 6 mil. Nós temos títulos mundiais, portanto, acho que estamos no bom caminho. Paulo Brás, presidente da Associação de Patinagem do Ribatejo, não devida de que este evento é muito importante para a região e por isso tem expectativas positivas sobre este campeonato nacional, que termina a 16 de julho. E nós no Ribatejo, por norma, temos uma experiência de recebermos bem todo o tipo de evento. A nível de patinagem, tanto no hóquei, como na artística, como na velocidade, também temos velocidade, não é? Temos por hábito de recebermos bem todas as provas organizadas no distrito. por isso, foi muito bom e espero que este evento corra da melhor maneira e com todo o potencial a nível de sucesso a nível desportivo. Organizar um evento desta dimensão requer muito trabalho e colaboração e Sandra Veles, seccionista e membro da organização, está convicta de que, a este nível, a ajuda dos pais foi preciosa. Implicou toda a ajuda dos pais, se não fossem eles, não era possível de maneira alguma fazer este evento. A nível do Sporting Clube de Mar, obviamente, a direção que nos prestou todo o apoio também por trás e pronto, todo o empenho. Os pais, basicamente, se não for os pais, isto não é realizado de maneira nenhuma. Para que tudo funcione bem e dentro da normalidade, é preciso pensar em todos os detalhes e principalmente na questão da avaliação e por isso a existência de várias associações nos momentos de avaliação. Associações são aquelas como é a nível nacional, há várias associações a ajuizar, a não ser só a mesma, não haver aquela tendência, não é? E eles têm aquele número de exercícios, eles têm que fazer aquele tipo de saltos, aquele tipo de peões para conseguirem ter excelentes notas, não terem penalizações porque se não o fizerem ou falharem têm penalizações e são avaliados consoante esse tipo de prestação durante a prova. Tem, pronto, falhou isto, há nota A e a nota B, há técnica e a artística e pronto, para correr tudo bem têm que acertar tudo. O Campeonato Nacional de Patinagem Livre promete muita competição até domingo em Tomar. Tchau.